Zabéli, cuidado pra ele não te dar uma coisa. Pega um rei pra mim agora, velho. Pega um rei pra mim, é. Vou dar o dele. Pega um rei pra mim. Pega um rei pra mim. O bicho é astuto, né, velho? 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 O bicho é astuto, velho? A Amelie já fez isso comigo, também. Ele não gosta. Tem cavalo que não gosta de quando coloca o negócio na boca dele. Cavalo não gosta. Ele não aceita. Entendeu? Bora. Bora.